Música Primeira sessão do STJ define que empregado na lavoura de cana não é equiparado ao profissional de agropecuária. A questão teve origem em ação de concessão de aposentadoria especial. O INSS apresentou ao Superior Tribunal de Justiça um pedido de uniformização de interpretação de lei por discordar da equiparação. Argumentou que o trabalhador da lavoura de cana-de-açúcar não faz jus à aposentadoria especial da atividade agropecuária prevista em um decreto presidencial de 1964. Um segurado pleiteou a conversão de tempo comum em especial do período em que trabalhou na lavoura de cana entre 1975 e 1995. Em última instância, o Juizado Especial Federal considerou válida a equiparação com a aplicação da mesma contagem especial da atividade agropecuária. Mas para o INSS, esse entendimento era oposto ao do STJ. O pedido de uniformização de interpretação da lei apresentado ao Superior Tribunal de Justiça teve como relator o ministro Herman Benjamin. O ministro observou que está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do trabalho. Portanto, não cabe a equiparação entre as duas atividades. E esse foi o entendimento firmado pela primeira sessão.